A água que nasce na fonte serena do mundo E que abre um profundo trotão A água que faz inocente viajar e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem na terra Por todas as casas Rontos de louvor Que levam as ordens tranquilas No leito dos lábios No leito dos lábios Águas que caem na terra Águas que caem na terra É misteriosa canção Água que soa o erro afora O céu vai embora Virar um beijo e a ocultão Botas de água na chuva A neve, a fluidez Sobre a plantação Botas de água na chuva Não quis se salvar Imagina a iluminação Águas que voam na terra Águas que voam na terra E matam a terra Que chacam os céus E matam a terra E matam a terra E matam a terra E matam a terra Tchau, tchau. Tchau, tchau.